Eu diria que o volume de atendimento nos últimos três anos aumentou bastante, explodiu. E algumas coisas novas, cara. Problema com pornografia. É uma inundação no consultório, velho. Se você me perguntasse, dez anos atrás, se pornografia era uma coisa perigosa, hoje pornografia é pior que cocaína. É mais fácil tratar um viciado em cocaína do que um viciado em pornografia. Mídias sociais, TV e a música estão a todo momento bombardeando nossa cabeça com informações sobre sexo, nudez ou qualquer assunto relacionado a isso. Isso é extremamente preocupante porque as crianças têm acesso muito fácil a tudo isso. O vício pode começar a qualquer momento e nem ela e nem a família percebem o que está acontecendo. Com o tempo, o seu cérebro vai precisando de mais e mais estímulos, o que irá ocasionar vários problemas para você e para as pessoas próximas. Por isso que nesse vídeo nós vamos falar sobre como se livrar do vício da pornografia e os danos que isso pode causar, mesmo você não sendo viciado ou você acha que você não é viciado. Os danos que o efeito da pornografia causa no seu cérebro. Vocês acham que é comum 22 milhões de brasileiros serem viciados em pornografia? E quando eu falo isso, não é ver uma coisa ou outra ali, tá ligado? Mas sim vício. Perder várias horas do dia buscando esse assunto, deixando de fazer coisas importantes só para ficar ali na frente da tela, olhando coisas relacionadas a pornografias. Milhares e milhões de mulheres estão fazendo rios de dinheiro com pornografia, mas eu vou fazer um vídeo dedicado somente para o OnlyFans, a indústria da Z-Girls, OnlyFans e como elas estão fazendo muita grana através da pornografia. E antes de entrar no assunto, eu gostaria que você não se esquecesse de se inscrever nesse canal, não perder nenhum conteúdo, que a gente vem produzindo roteiros cada vez melhores, mais engajados, agregando muito mais conhecimento para você. E a única coisa que eu te peço, se você gostar desse vídeo aqui, deixa o seu like. Se você não gostar, clica duas vezes no dislike, é só isso que eu te peço. E comentar aqui embaixo também o que você achou, pausa o vídeo, dá aquela comentada para ajudar no engajamento, isso já me ajuda demais e não custa absolutamente zero reais do seu bolso, tá bom? Então, bora para o vídeo que está interessante. A vida sexual muitas vezes é um assunto deixado de lado pelos pais durante o crescimento dos filhos. Isso pode acarretar em vários problemas durante o início das relações e ao longo da vida. Apesar de parecer um assunto pesado, devemos acabar com todos os preconceitos que a gente tem hoje, já que é só assim que o nosso legado aqui na Terra pode ser levado para frente, através de nossos filhos. E a pornografia é um vício que, dependendo do nível desse vício, cara, que a pessoa tem, algumas vezes ela até deixa de fazer sexo e se contenta apenas com a pornografia durante sua vida inteira. Esse vídeo não só atrapalha a vida sexual, mas também a mental e financeira. O vício em pornografia, assim como qualquer outro vício, é a obsessão e a dificuldade de viver sem aquilo no seu dia a dia. É algo que acaba atingindo a pessoa fisicamente e emocionalmente, fazendo com que ela sempre busque por aquela atividade que lhe causa prazer, prazer momentâneo. Isso porque a atividade específica, ela libera hormônios de felicidade e satisfação no cérebro, fazendo com que a pessoa torne-se dependente daquela situação. O que é mais que libera hormônio rápido e fácil também? Não é neste movimento e nem neste movimento, mas sim neste movimento. Sim, scrollando o seu dedinho no seu celular também libera dopamina. Então, sempre que você se sentir triste, você provavelmente vai recorrer ao vício, ao que te libera o hormônio da dopamina. A grande questão é que além dele não conseguir mais viver sem aquela atividade, a pessoa agora passa a ter alterações de humor, dificuldade de seguir a vida sem o vício, problemas pra dormir e em alguns casos, avanços até de tremedeira, filho. O cara tá na abstinência, ele tá tremendo, suando. Após recorrer a esse vício, por algumas vezes, o nível de felicidade que você sente, ele já não é mais o mesmo. É igualzinho quando você toma a primeira dose de alguma droga e depois você precisa de mais dose, porque o seu organismo passa a ser resistente. A mesma coisa que você tomou o primeiro copo de vinho, a primeira cerveja. Nenhuma cerveja você estava bem. Hoje você tem que tomar um gradado inteiro. Então o que acontece é que você aumenta a quantidade ou busca por coisas novas. Na pornografia, quanto mais pessoas consomem aqueles vídeos ou fotos, mais a pessoa precisa consumir pra se satisfazer. Mas um vício, ele não começa do nada. Ele vai se formando após você passar muito tempo fazendo diariamente ou periodicamente aquele ato. Por isso você precisa ficar atento e prestar atenção nos sinais que o seu corpo e a sua mente, eles dão pra você durante esse período. Eu sei que é muito difícil, às vezes a gente não conversa isso com algum amigo ou com a sua família, você não conversa isso com ninguém. Isso é uma coisa íntima, é somente você com você mesmo. Mas eu tô aqui pra gente trocar e bater esse papo, essa ideia. E vocês aqui no comentário, se quiserem trocar uma ideia com você, aí seria interessante. Não há somente um motivo que te leva a qualquer vício. Normalmente é um conjunto de fatores que te levam a buscar outras experiências que acabam produzindo hormônios de felicidade e do prazer em seu cérebro, fazendo com que você sempre busque por esse vício cada dia mais e mais. Alguns sinais que você deve prestar atenção pra saber se você tá viciado ou não em pornografia é se você começa a se afastar de relações reais e prefere a pornografia. Você negligencia a sua esposa, a sua namorada e prefere ir no banheiro. Se você deixa de fazer coisas que você deveria fazer, como trabalhar, dormir, ou se você não consegue mais ter relações sexuais sem a ajuda da pornografia, esses podem ser alguns sinais que seria o mais fácil pra você perceber que você tá se viciando. Principalmente se você está começando a ficar viciado. Mas claro, eles não são todos. Alguns outros são como, por exemplo, a ansiedade. Se, por exemplo, o tempo que você assiste pornografia vai aumentando. A dificuldade em sentir prazer com outras coisas. Objetificação das pessoas. Tem pensamentos relacionados a esse assunto o tempo todo. Isolamento. Agora, se você busca esse conteúdo uma vez por semana, ou duas vezes no mês, você não tá viciado. Claramente você não está viciado. É importante deixar isso claro aqui, pra você não achar que ah, eu vou parar pra sempre. Não. O vício é caracterizado principalmente quando você passa a deixar de fazer coisas que você precisa fazer pra assistir, pra ver, escutar alguma coisa relacionada ao assunto. E se você tá passando por isso, neste momento, então agora é a hora de você procurar a ajuda de um profissional, talvez. Uma terapia, buscar alguma estratégia comportamental pra diminuir esse vício. Não tenha vergonha de pedir ajuda, não. Se você tem um parceiro ou uma parceira, busque conversar com ele. Compartilhe os motivos do porquê você tá fazendo isso. Pra você ter uma ideia, isso é tão real, que ninguém fica comentando, obviamente, porque é muito íntimo. Mas o ator na Hollywood, o Terry Crews, vocês conhecem ele. Já fui viciado em pornografia. You know, for years, 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 my dirty little secret was that I was addicted to pornography. For years. Pornography, it really, really messed up my life in a lot of ways. And, you know, the thing is, it became a thing where I didn't tell anybody. I didn't tell anybody. It was a thing that, it was my secret, nobody knew. And that allowed it to grow. And it got bad. And when I say bad, some people deny it. They say, hey, man, you know, you can't really be addicted to pornography. There's no way. But I'm going to tell you something. If day turns into night and you are still watching, you probably got a problem. And that was me. It affected everything. I didn't tell my wife. Didn't tell my friends. Nobody knew. But the internet allowed that little secret to just stay and grow. And it was something that, you know, my wife was literally like, I don't know you anymore. I'm out of here. And that changed me. It had, I had to change because I realized, yo, this thing is a major, major problem. I literally had to go to rehab for it. And the thing, what I found is that by not telling people, it becomes more powerful. But when you tell and when you put it out there and open, just like I'm doing right now, to the whole world, it loses its power. I've been free of this thing. Probably going on six, seven years now. Thank goodness. But now, it's become my battle to help other people who are going to the same thing. Now, I know, again, you're on the internet. If you don't have this problem, it's okay. A lot of people don't. But there are a lot of people who can't stop. O vício em pornografia, ele é mais comum do que a gente imagina. E o principal problema é que esse vício, ele pode causar vários outros problemas. Talvez esse vício, que você às vezes nem saiba que tem, esteja sendo o principal problema de outras inúmeras coisas que não estão dando certo na sua vida. O cara sabe que tá ruim, não quer bater p***, mas não consegue. Não consegue parar. Pensa assim, ó. Igor, vamos um pouquinho mais longe. Igor, Igor, você tá rindo. Cara, isso é foda, velho. É sério, velho. Ô, meu, é sério, cara. O cara não consegue trabalhar, irmão. Que isso, cara? É sério, velho. Eu tô falando sério, cara. Os psicólogos que estão assistindo aqui, me diz se eu tô mentindo. É uma epidemia na técnica, velho. O estudo de 2018 mostra que 22 milhões de brasileiros são viciados em pornografia. 76% desses são homens. Esse estudo foi feito antes da pandemia, mas durante o período de quarentena, o acesso a esses sites cresceu mais de 600%. O vício em pornografia pode trazer diversos problemas pro convívio social da pessoa, desde isolamento e afastamento das pessoas até questões mais graves, como machucados pelo corpo, por exemplo. Além disso, o vício em pornô ou filmes pornográficos acaba acarretando a objetificação dos corpos, principalmente das mulheres, naturalizando comportamentos agressivos e violentos. A pornografia irá atrapalhar o momento que você está com uma mulher real do seu lado. Além de você achar que todas as mulheres gostam de fazer aquilo que você vê nos vídeos, você também pode desenvolver disfunção erétil, ejaculação precoce, ejaculação retrógrada. Pornografia pode me deixar com disfunção erétil? Ah, boa pergunta. Ou ejaculação precoce? As duas coisas. E tem um outro negócio que acontece muito, que é a ejaculação retrógrada. As mulheres que, de algum modo, possam ver isso daqui. Se você saiu com o sujeito e ele não conseguiu chegar lá e ele teve que deixar você depois de lado, olhando pro teto, enquanto ele terminava com a mão, esse sujeito vê pornografia. Pode ter certeza e vê muito. Existe um problema sério, que são transtornos da ejaculação. Então você tem a ejaculação precoce e, em alguns casos, ejaculação retrógrada. Pode acontecer tanto A quanto B. E a gente tem um outro problema, que é a disfunção erétil. A explicação é basicamente muito simples. O sujeito, ele associa a ereção com alto nível de estimulação visual. Então, se não tiver esse alto nível de estimulação visual, eu não tenho ereção. São pessoas que precisam, às vezes, colocar um vídeo pornográfico na hora do sexo pra conseguir ter ereção. Fora isso tudo, alguns outros problemas que o vício pode causar na sua vida, como, por exemplo, dificuldade ou impossibilidade de criar e manter relações sociais ou sentimentais, sentimentos de depressão e vergonha, perda de interesse em outras atividades, como trabalho, escola, vida social, abstinência. Você precisa mudar a sua vida pra se livrar desse vício. É uma coisa que pode ser muito difícil de fazer, mas quando você entende os gatilhos que levam a entrar em um site adulto, você sabe o que tem pra fazer pra se controlar. A ansiedade, tristeza e a depressão são alguns dos principais gatilhos pra você entrar num site desse. Se livrar desse vício não é uma tarefa fácil, ela pode parecer até impossível dependendo da sua situação, mas se você realmente quer se livrar desse vício, você precisa ter muita força de vontade pra voltar a ter uma vida normal. Aqui estão algumas dicas que eu vou te dar pra te ajudar a se livrar desse vício. Durante o processo de se livrar desse vício, é totalmente normal você sentir tristeza e cansaço. Seu corpo e sua mente, eles estão tão acostumados a sentir aquela dopamina, que eles começarão a mandar esses sinais pra você se sentir mal. Por isso que muitas vezes é difícil largar qualquer vício, mas com o tempo esses sinais eles vão diminuindo e sua mente percebe que você consegue viver sem aquilo. Primeira forma é, buscar ajuda profissional, óbvio. Buscar ajuda profissional é de longe a melhor decisão que você pode ter pra você se livrar desse vício. Troque um vício por outro. Sim, você vai entender o que eu tô falando. Muitos viciados em pornografia, eles encontram no exercício físico a saída desse mundo. Sabe uma coisa que me ajudou muito o exercício físico, velho, nesses últimos meses? Combater pornografia e masturbação. E foi meio louco que conforme eu fui aumentando a minha carga de exercício físico, menos necessidade eu fui tendo. E, pô, agora eu tô já faz mais de mês, sem nada, e vivendo bem, e não é uma coisa do tipo, ah, eu vou ali porque eu preciso, ou de bater aquela coisa. Não, tipo, tá tipo, cara, não é um esforço não fazer. Isso porque as atividades físicas intensas, seja de força ou fazendo cardio, liberam uma quantidade enorme de dopamina no seu cérebro. Essa dopamina faz com que você fique satisfeito. Além de ter o cansaço físico, mental, e o principal, a atividade física, ela não está ligada em nada com pornografia. Isso ajuda a afastar ainda mais os pensamentos que você poderia ter. A não ser que tenha uma mulher muito gostosa na sua academia. Entenda os gatilhos. Você não entra em um site de pornografia de primeira. Normalmente você começa pelo Instagram, onde você vê algumas fotos de amigas, ou naquela aba de descobrir novos perfis lá, onde você começa a ver o que o algoritmo te recomenda. Então, você vai para o TikTok, onde passa centenas de vídeos com mulheres dançando, todas quase seminuas. Só depois de tudo isso, você vai para algum site. Pode perceber. Vai por mim. Você não entra já direto, ah, pô, senta na cadeira e já vai entrando no next video. Não, você não faz isso. A primeira coisa, o gatilho que você faz é, começa a olhar mulheres gostosas. Começa a olhar mulheres dançando. E ali é o primeiro gatilho para você começar a entrar no site. Entender o gatilho que leva você a abrir esse site irá facilitar muito sua luta contra o vício. Se precisar, desinstale esses aplicativos como o TikTok, não entra mais. Instagram, Twitter, Reddit, até mesmo a Twitch. A Twitch e tal, hum, meu, que isso, cara. Essa categoria de piscina, acho que pulso e hot tubs. Bom, você também pode usar bloqueadores de sites, caso você queira, né? Existem várias aí pela internet. E outra dica que eu diria para você diminuir, porque isso é muito importante. Encontre hobbies na sua vida, cara. Sim, você precisa encontrar um novo hobby. Aprenda a fazer alguma coisa nova. Vai tocar um violão, jogar um tênis, jogar uma bola, fazer um basquete, não sei. Até mesmo iniciar um outro business. Conversar, ir para algum lugar que... Fazer uma cachoeira, um hiking, sei lá. E é nesse item de encontrar um hobby que entra a regra dos 20 horas. Essa regra, ela fala que se você se dedicar por pelo menos 20 horas a alguma coisa durante um mês, você sairá da total incompetência para razoavelmente competente naquele assunto. Isso são apenas 45 minutos por dia durante um mês. Aprenda um novo idioma, edita foto, vídeo, aprenda como cozinhar, aprenda desenhar, escrever, cuidar da sua mini horta na sua casa, sei lá. Enfim, existem várias coisas que você pode fazer. E após seis meses, você saberá seis coisas novas. Olha que legal. Isso vai te tornar mais atraente. O que vai fazer com que você se relacione com mais pessoas. O que no fim de tudo, você vai poder largar a pornografia e de fato, fazendo sexo na vida real. O que é muito melhor. Então a primeira coisa para você largar, só para a gente recapitular, é você entender quais são os gatilhos. O que faz você ir lá e entrar nesse conteúdo relacionado à pornografia, ir no site. Se for algum aplicativo, desinstala ele. Se for algum site, usa algum bloqueador de site que impede você acessar ele. O vício em qualquer coisa pode destruir a sua vida e a vida das pessoas que estão próximas, da sua namorada, da sua esposa, do seu parceiro, parceira. Quando perceber que está deixando de fazer coisas que você deveria fazer, então você já está viciado. Você deveria ir para a academia e você não foi. Você deveria estar estudando determinado assunto e você não foi. Você deveria estar buscando outras maneiras de fazer mais dinheiro e você, na verdade, está gastando dinheiro numa indústria pornográfica. Além de você entender todos esses gatilhos que fazem você procurar pornografia, procure aprender coisas novas e encontrar novos hobbies. A melhor dica é procurar algum profissional mais experiente que possa te ajudar a se livrar desse vício o mais rápido possível. Às vezes você já é viciado e você nem sabe. Então se você precisar de alguém para conversar, para trocar uma ideia e falar, Ibra, eu realmente era viciado e não sabia. Pode contar comigo, estarei abertos a te ouvir, trocar essa ideia abertamente com vocês. Tanto nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo, no meu Instagram, no meu Twitter, alguma coisa assim do tipo. Aqui nos comentários também, se você não quiser se expor, obviamente estarei presente para ser esse amigo virtual seu, para a gente trocar essa ideia sobre isso. E te garanto que eu vou fazer outro vídeo depois dos efeitos de saúde mesmo. Isso daqui foi mais só um por cima do que é a pornografia. Eu estou pensando em fazer um vídeo que realmente fala da indústria pornográfica, das OnlyFans da vida, que isso está explodindo. E os efeitos que isso causa no homem, tanto físico quanto mental. Realmente o que acontece e quais são as consequências da pornografia na sua vida. Bom, meu nome é Ibrahim Ali, espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente gosta pra caramba de auto-desenvolvimento. Eu acho que esse assunto é um assunto que ninguém aborda, porque a gente não fica conversando sobre isso na mesa de bar, né? Eu sou viciado em pornografia. Ninguém fica falando isso. Eu trouxe esse assunto aqui para você, se você quiser encontrar alguém para conversar, estarei presente aqui para você. E espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, duas vezes nos deslikes. E você sabe onde a gente se encontra, não sabe? No próximo vídeo. Crujo, crujo, crujo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.